Quer saber de onde sou? Tome nota, meu rapaz Vou te contar do meu jeito As coisas que lá se faz Tentarei no passo a passo Nada deixa para trás É que são muitos detalhes O lugar é bom demais Lá a vida acorda cedo Sem um minuto a mais Meu galo é o despertador Trabalhador eficaz Um café com uma patroa Depois disso sou capaz De correr pra minha libra Vida que me satisfaz Antes de ir para o eito Eu não esqueço jamais Vou no chiqueiro e curral Pra cuidar dos animais Depois faço uma oração Que aprendi com meus pais Aí sim pego a matura E pra roça sigo em paz É assim que lá eu vivo Esta é minha resposta Sempre aberto à visita Sempre tem alguém que gosta Mas agora já vou indo Saudade me quer de volta Passo parte desta gente Que só é feliz na roça Mas agora já vou indo Saudade me quer de volta Passo parte desta gente Que só é feliz na roça Passo parte desta gente Que só é feliz na roça Mas agora já vou ter de volta Olá pessoal vamos continuar o vídeo aqui no canal Simplão de Tudo Aqui na casa de São Antônio Francisco Aqui no Porto 6 São Antônio vai lá Tá pronto lá O pessoal já tá almoçando hein já Olha lá Vamos almoçar vamos Vamos almoçar vamos lá Chegamos na horinha Chegamos na hora né Lá tá o Zezinha Aqui tá o irmão deles Três irmãos Vamos lá, gente Pronto o almoço, Antônio? Vai lá, Antônio Prontinho Almoço feito pela Berenice Berenice A menininha filmou lá hoje, Berenice Você quer serralha? O que é isso? Corre Berenice, mas não vimos tanta serralha lá na sua horta, hein? É Você que plantou? O Zezinho que plantou É, a horta é o Zezinho que cuida É, ele que cuida da horta A horta é dele A horta é dele É Tá bonita a horta Antônio, pode pôr a comida aí, Antônio Depois eu coloco a minha Não, cadê? Aí lá, pode ir Vou lavar a mão pra mim Vou lavar a mão, vai lá E a gente? Acompanhar o senhor, eu já vou parar o vídeo Já vim pra poder almoçar Só quando a gente terminar aqui O pessoal tá almoçando tudo aqui na área, gente, ó A Sueli É, boa Aqui na Aparecida Oi Ali é outro lá de salto, como é que é o seu nome? Sirlei Sirlei Tá boa a comida? Tá boa demais Tá boa, né? Eu aqui como tudo fora Tudo fora, é, gente, ó Filmar aqui de fora, pessoal É na visão, viu? É na visão, olhando aqui, né? Olha, gente, ó Olhando pro espaço Olhando pro espaço, ó A sombra aqui, ó Coisa boa Coisa boa demais Coisa de Deus, né? Coisa de Deus Coisa de Deus Vou mostrar aqui, gente, um pouquinho Que coisa de fora Já vou lá Servir uma comida no fogão a lenha Ó Vocês comem um pouco, né? Não É, ficou mais a última É, a última lá Sueli Isso ali é mais com melona Mas tem nem ela que cozinhou, né, Sueli? Ah, vou comer pra início Ah, foi ela pra início hoje Vamos lá, gente Quem tá servido a almoçar com nós Aqui na casa da dona Aparecida Aqui no Porto 6 A dona Aparecida tá comendo bem, né, não é, você? Graças a Deus, né? Graças a Deus Graças a Deus Um dia eu vim que você já tava mais Mais fraca, né? Fico contente Você já tá se alimentando bem, né? É Eu nem entendi o que a senhora falou, dona Aparecida O que a senhora falou? Graças a Deus, minha família, tudo unido Tudo unido, né? Tudo bebeu a senhora, né? É É, que bom Bom demais Vamos lá, gente São Antônio, já fez a... Já, agora é tua vez Agora é minha vez É Ó lá Gente, quem tá servido a almoçar com nós aqui no sítio é o São Antônio São Antônio, aqui se chegar um come, chegar dois come, chegar três come, né? Chegar dez come Dez come É, coração é bom, né, São Antônio? É Graças a Deus Não, senhor, gente boa Da primeira vez que eu vim aqui, o senhor me recebeu como se fosse agora Não, eu falo, na verdade, eu... Seu dia chegou uma mulher aqui e falou que era bovinho Falei, bovinho, eu sou boi de papo É boi de papo, né, São Antônio? É Se deixar, o senhor leva a pessoa no papo, né? É, a mulher já tinha levado muito Já levado o papo, né? São Antônio, quando ele era da estrada, ele dizia que conversava com o povo, ganhava uma boia, né, São Antônio? Tô Ganhava uma boia Ganhava um poço, né? Na segunda vez, o negro tratava comigo, era com o filho velho É, aí Sim São Antônio, pra mim a pessoa só é estranho Então, se eu vim na primeira vez, depois já não... Eu também, não é isso aí, mãe Não É Você tem o ar de cada um semelhante, você vê a presença de Cristo Com certeza, é Isso, cara, a imagem viva de Cristo, somos nós Somos nós, exatamente É Você falou a pura verdade, pura verdade É Gente, eu vou terminar essa filmagem aqui Vou Comer uma delícia aqui, feito no fogão além, gente, ó Pode, tá aí, velho E tá o pessoal ali almoçando Tá puxando aqui, ó Tá puxando, ó Tá puxando, sai tudo Tá puxando Mas beleza, pessoal Até o próximo vídeo, aí Se Deus quiser Mostrando as coisas simples da roça Hoje foi aqui No sítio do seu Antônio Passando um dia maravilhoso aqui Com o seu Antônio O seu Antônio tem um coração, gente Muito bom, hein E aqui, ó Isso aqui é uma Uma bobrinha com quiabo Bobrinha com quiabo É, seu Antônio Tomando suco natural, seu Antônio? Hã? Tá tomando suco natural? É, suco natural Não é incomprado, não Esse dia eu fiz um vídeo E filmou uma Coca-Cola na mesa O pessoal comentou Ah, o que estragou foi a Coca, né? É É, mas às vezes dá vontade De tomar um refrigerante também, né, seu Antônio? Dá vontade Às vezes dá vontade De tomar também, né? Ó, gente, coisa mais linda aqui, ó Isso aqui é de madeira Ó, os ovos Seu Antônio, esses ovos são tudo daqui É, tudo daqui É? Ó, os caipiras E a carne? A carne também daqui A cove daqui O quiabo daqui O peijão de corda daqui A carne de boi também daqui? De gado e rei Carne de boi, de porco Tudo produzido aqui no sítio Aí sim, gente Pronto Tudo com respeito Tudo com respeito, né, seu Antônio? Com respeito, né? Gente, ó Comendo aqui, ó Quiabinho Quiabinho com abóbora Isso aqui é quiabo com abóbora, né? É Isso Quiabo com abóbora Quiabo com abóbora, gente Olha que delícia E aqui um Marmerãozinho Comida no fogão aleia não tem igual, né? Não, muito boa Boa demais, né? Boa demais Minha da Vale aqui na roça, né? É, tem isso aí Cargo do sogro, né? Aí beleza, pessoal Até o próximo vídeo, hein? Se Deus quiser Mostrando as coisas simples da roça Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo, hein? Se Deus quiser Fiz um trato com o tempo Feito bobo, acreditei Que passasse devagar Não foi o que ele fez Levou minha juventude Tão depressa nem notei Mudou também a paisagem Que tinha nessas faragens E jamais me acostumei Até a velha paneira Lembro o dia em que caiu Agarrada às raízes Lutou, mas não resistiu Lutou, mas não resistiu Foi assim da primavera Que ela se despediu Eu fiquei sem suas cores Mas o perfume das flores Da memória não saiu Onde era a palhada Invernada transformou Já não tem mais o chiqueiro O leiro desmoronou Só o toco da peroba Que um dia alguém encerrou Parece assistindo a tudo Resto de madeira mudo E já não tem mais valor Desfilando em saudades Dentro do meu coração Entre as marcas do meu rosto As lembranças vêm e vão Pois o tempo não cumpriu O nosso trato então Me deixando para trás Com meu fim e sem sertão Pois o tempo não cumpriu O nosso trato então Passou depressa demais Me deixando para trás Com meu fim e sem sertão Com meu fim e sem sertão E aí E aí